Porque, afinal de contas, a Drillis Jorge estava doido para ouvir o senador, né? Estava pedindo aqui para ouvir o senador Renan Calheiros. Mas eu quero saber o seguinte, Drillis, para a gente começar a nossa discussão aqui na manhã desta terça-feira. E esse banimento do presidente Jair Bolsonaro? É o último dia da CPI e o Renan quer colocar isso no relatório. Eu acho infame, mas assim, é uma trajetória, uma cronologia da infâmia desde o início desse relatório, que já estava pronto de antemão, né, como peça de vingança. Ao governo federal. Eu acho que o que deveria ser banido da história é a história dessa CPI, que foi uma CPI que gastou dinheiro público para fazer rigorosamente nada. Aliás, nada não. Tudo contra um princípio de verdade, uma realidade invertida. O presidente é acusado de ler uma notícia de jornal, de um jornal expresso, que mudou a sua matéria da revista Exame, que falou uma coisa polêmica em relação à AIDS, em relação à vacina. Acho que até fora de contexto, de maneira irresponsável, mas estava lá. Estava lá, que era banir ele por exatamente reverberar uma coisa da imprensa oficial. Ou seja, não é de quem, não é exatamente o que se fala, é quem se fala que é banido de acordo com as circunstâncias políticas. E circunstâncias políticas foi exatamente o que essa CPI fez de maneira alterada, deturpada, vilipendiada, né? Se acusa, se apurou que o governo eventualmente comprou e distribuiu vacinas a rodo. Um dos países que mais vacinou no mundo, um dos primeiros a vacinar. Se apura que criminosamente o governo tentou exatamente estabelecer o princípio da liberdade entre a ação de um médico e seu paciente, de algum tipo de tratamento preventivo antes da vacina. Se apura que eventualmente se pediu a propina para uma vacina que nunca foi comprada, nunca foi superfaturada. Aí se acusa a intenção, sendo que os próprios senadores que compuseram a CPI queriam que fossem eliminadas todas as etapas para a compra de vacina. Ou seja, se apura rigorosamente nada. Se apura que pessoas foram investigadas sem nem ter nenhum tipo de princípio de corrupção, que ministros, advogados, médicos que tentaram salvar vidas foram constrangidos, humilhados, é uma CPI da inversão da realidade. E a mais pérfida inversão da realidade é uma imprensa, como por exemplo a Rede Globo, coloca um link permanente para dar voz a esse ser espúrio que está aí, que é símbolo da corrupção moral e financeira do país, um homem atolado em duas dezenas de processos, que virou porta-voz de uma imprensa tão obcecada em retirar o presidente, que perdeu o seu único mérito, que é de apuração concreta da verdade e da aso, invasão, a inversão completa da realidade que foi o que fez essa CPI. Ok. Joel Pinheiro da Fonseca. Meu caro Joel, se a gente analisar o Trump nos Estados Unidos, ele foi banido também das redes sociais. Você acha que é o mesmo caminho do Bolsonaro? Isso vai acontecer com o presidente brasileiro? Veja, Paulo, foi incluído aí no pedido, ou vai ser talvez no pedido da CPI, esse tal banimento do Bolsonaro. E eu até entendo a razão por trás. A CPI descobriu e desmascarou crimes reais de charlatanismo, de epidemia, da não compra da vacina, a vacina que funcionava, não quis comprar. A compra espúria com propina, essa andou mais rápido, até antes mesmo da Anvisa. Enfim, a CPI descobriu crimes reais. Agora, ela está querendo colocar as redes sociais aí também. Veja a diferença com o Trump. Me corrija até se eu estiver errado, mas lá foi uma decisão das redes sociais. O banimento do perfil do Trump. Até o Facebook, foi um caso interessante. O Facebook disse, olha, não tem prazo para acabar o banimento dele. Mas o próprio comitê independente que o Facebook formou para julgar esses casos disse, não, 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 Facebook, vocês têm que dar prazo. Não é banir para todos sempre, sem a menor possibilidade dele voltar. O Facebook vai ter que dizer qual é o prazo no qual o Trump estará banido aí. Eu acho que é mais relevante esse debate, é mais correto esse debate ser feito no canal apropriado dele, que são as próprias redes sociais, as próprias empresas. Afinal, elas têm alguma autonomia. Eu não quero que fique na mão de um Mark Zuckerberg, de outros empresários, a decisão de quem pode ou não pode estar ali. Mas eles têm que sim ter algum direito e alguma possibilidade, alguma prerrogativa de autonomia, de dizer, olha, eu tenho certas regras. Se o seu perfil violar essas regras, eu posso punir, inclusive proibindo você de ter perfis aqui no futuro por algum período de tempo. É isso que o Facebook fez, é isso que o Twitter fez, é isso que o Facebook fez aqui no Brasil. Foi uma decisão inédita deles. É a primeira live do Bolsonaro que o próprio Facebook decide tirar. E por quê? Porque ele falou um absurdo, falou que vacina pode dar AIDS. Imagina um canal com milhões de pessoas seguindo, dando esse tipo de afirmação e restrição. Ele é responsável dessas. Então o Facebook está plenamente no direito dele de fazer isso. E eu acho que essa discussão tem que se dar no âmbito das redes sociais, evitar o máximo possível chegar ao âmbito do Estado. E lembrando que o YouTube seguiu a mesma decisão também do Facebook e do Instagram, também excluiu essa live do presidente Jair Bolsonaro e também suspendeu o canal por um período. E se ele repetir essas informações que o YouTube considera como informações falsas contra a Covid-19, pode pegar um gancho até maior. Perfeito. O Adriles já me pediu a palavra, mas antes eu queria passar para a nossa Zoe Martínez, porque Zoe Martínez é extremamente conhecida por defender a liberdade, certo Zoe? Você sempre tem essa pauta carregada junto contigo, você fala muito sobre isso. Eu quero saber de você como é que você vê essa solução dessa situação aí. É por via da CPI? É o que o Joel falou em relação à decisão e autonomia das redes sociais? Quem é que decide sobre esse banimento ou não do Bolsonaro? Não tem que ser banido, pelo amor de Deus, mas antes eu queria dar uma palavra sobre a CPI. Eu estou assim, cansada de ter que falar sobre isso. Eu estou exausta de ver a mídia dando palco para essa palhaçada. Meu sangue ferve de uma forma, me dá uma raiva. Foram seis meses perdidos, esses senadores que são colocados lá para trabalhar em prol do Brasil, só fizeram gastar o nosso dinheiro e fazer o povo de trouxa. Eles acham mesmo, eles brincam com a inteligência do brasileiro. Eles acham mesmo que o brasileiro é retardado, é burro. Seis meses onde eles ficaram tentando achar alguma coisa contra o presidente, não acharam nada, nada. Não acharam uma coisa contra o presidente, não tem uma prova. Foi um circo, foi um circo. Agora, eles aproveitaram essa fala do Bolsonaro na quinta-feira, que leu de um jornal, e do jornal não estão falando nada, estão falando da fala do Bolsonaro, que apenas leu a matéria. Estão tentando usar isso agora para calar a boca do presidente. Onde, numa democracia, numa verdadeira democracia, fazem isso com o presidente ou com qualquer pessoa. A pessoa tem que ter o seu direito de liberdade guardado. está na Constituição, a gente tem liberdade para falar. Se não é injúria, calúnia ou difamação que está no código penal, você pode sim dar a sua opinião. Tudo que você fala tem consequências. Agora, por dar a sua opinião, não. Por ler uma matéria de jornal, o presidente ser banido é um absurdo. Enquanto o Trump, nos Estados Unidos, o ex-presidente dos Estados Unidos, foi banido, o Talibã, assassino, psicopata, está solto, podendo publicar tudo o que bem entende. É um absurdo, me revolta muito e é muito preocupante, porque se o Brasil fosse uma democracia sólida mesmo, esse assunto não estaria nem em pauta de se o presidente tem que ser banido ou não. Muito bem. Adrílis, eu tenho 30 segundos para você. Eu também quero falar. Por favor, em seguida, Jô. A CPI não é um produto único e singular e isolado nesse tipo de censura midiática que a gente vê, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Quando, com autonomia, as redes sociais que são oligopólios, não deixam outras concorrentes ascenderem, banem, censuram, perseguem, apagam perfis como o do presidente da República dos Estados Unidos, sem nenhum tipo de critério objetivo, a CPI vai nesse modo, nesse mesmo modo, por um princípio pseudo-progressista, persegue, cala, bane, subverte a realidade a ponto de um presidente que leu uma notícia de um órgão de imprensa do ano passado, ainda que descontextualizado ou irresponsável, mas a liberdade de expressão pressupõe a irresponsabilidade, a falta de contexto. Então, você consegue exatamente fazer com que um interlaçamento de órgãos culturais mundiais que promovem a cultura em nome de um pseudo-progressista, em nome de uma suposta segurança mundial, perseguem, calam e massacram vozes dissonantes. Joel Pinheiro da Fonseca. Os defensores do governo estão me lembrando agora os defensores da Dilma ali que diziam não tem provas, não tem nada, é crime sem provas, provas estão aí, o crime de charlatanismo, de epidemia está aí, basta ler o Código Penal. Quanto aos que se preocupam com o gasto da CPI, só o que a CPI economizou, ao graças a ela, cancelou-se um contrato espúrio de mais de um bilhão de reais que tinha propina, foi graças à descoberta da CPI. O Andorfo queria que não fizesse nada, Joel. Graças à descoberta da CPI que aquele contrato foi cancelado. Então, se a sua preocupação é o dinheiro público, a CPI deu lucro para o caixa estatal do governo. O Andorfo e o Rodrigues falou que tinha que pular etapas para fazer. Porque cancelou-se, graças a ela, você devia estar agradecendo, graças a ela cancelou-se um contrato que tinha propina ali no meio. Voltando ao tema aqui das redes sociais. Para encerrar, Joel, por favor. Bolsonaro disse que leu da revista Exame, mentira, matéria do Exame de 2020, ele leu de um coisa chamado Exposé aqui, um negócio inglês aí que chegou divulgando fake news aí, deu o conteúdo de um estudo completamente espúrio e tenta agora se safar como pode agora. Veja só, as empresas de rede social estão vendo, gente. Se eu falo coisas no meu perfil, eu já levei, inclusive injustamente, já levei, não pude comentar por um tempo, já levei sanções de rede social. Agora, elas estão olhando e nesse caso, é óbvio, é óbvio. Você não pode sair dizendo que vacina causa AIDS. É engraçado o que é mais absurdo você deveria. É engraçado o que é vários jornais. E é um absurdo. É engraçado o que é vários jornais. E é um absurdo. É um absurdo vocês dizerem que é normal um presidente chegar para dizer que vacina causa AIDS. Não, mas ele não falou exatamente isso, embora eu ache que a gente seja irresponsável. É irresponsável, com certeza. É irresponsável, mas o ponto é a questão da liberdade. Não dá, Paulo. Duas publicações mundiais, a Exame, que é uma revista séria, republicou a matéria que relacionava, de alguma forma, algumas vacinas à AIDS, falando assim, colocando uma interrupção. Uma matéria que falava mais ou menos parecido com esse exposé da revista Forbes. A Forbes, você acredita, né? Ela deletou a matéria. Então, assim, é um tópico achar que não existe uma censura mundial em nome de um suposto bem sanitário público, que é colocada de cima para baixo por instituições que às vezes mentem, que às vezes querem algum tipo de controle social e que se equivocam. E aí todo mundo fica regimentado. É só uma coisinha. Agora, a vez da Azul, em seguida você tem... É só para dar uma resposta para o Joel, que falou que a CPI, sim, encontrou coisas. Se a CPI realmente tivesse encontrado coisa contra o Bolsonaro, ele já teria sido destituído do cargo e estaria preso, porque a sede que eles têm de derrubar o Bolsonaro é tanta que eles já teriam feito alguma coisa. O problema é que não acharam nada. Para tirar um presidente é preciso um processo de impeachment. E cadê o processo? Não tem processo porque não tem nada contra ele. Que eu, aliás, acho que não vai ocorrer porque o Centrão está na mão comendo como nunca ganhou antes em bilhões de reais do governo Bolsonaro. Então, realmente, acho que não vai ter. Agora, qualquer pessoa de direito ou de esquerda chegar na rede social com milhões de seguidores e dizer vacinas causam AIDS, essa pessoa... E os jornais, o Ops podem? E os jornais? O que que acontece? A exame estava de maneira equivocada, que ela própria se retratou, mas ela estava... Ela se retratou agora! Ela se retratou agora, depois que o presidente falou. Me diga, por que o presidente traz algo de 2020, Adriles? E por que eles não se retrataram? E por que eles não falaram? Você fazia uma exceção à regra? Eles publicaram a matéria e podiam ter falado. Olha o site que ele leu aqui. Espera aí, espera aí. Joel e Adriles, só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante a gente registrar, senão fica um debate de informações, enfim. Nós estamos falando de uma matéria... Só um minuto, por favor. Nós estamos falando de uma matéria do dia 20 de outubro de 2020. 20 de outubro de 2020. Neste momento, as vacinas estavam sendo testadas. Nós nem tínhamos ainda vacina. Não tinha nem passado para a etapa 2, para a etapa 3. Não tinha absolutamente nada. Você pegar uma notícia dessa e repercutir... Eu acho irresponsável. É um erro absolutamente brutal e irresponsável. É irresponsável. Só um minuto, Adriles. Liberdade de expressão é saber ouvir também. Espera eu terminar o meu raciocínio. É irresponsável o que o presidente da República fez. Nós temos aqui que deixar isso absolutamente registrado. A autoridade pública precisa ter responsabilidade com o que diz. Não é qualquer pessoa. Não é boteco. Não é papo de bar. É uma autoridade pública que rege o país. E aqui precisa ter responsabilidade. Então, nós vamos seguir justamente com essa linha. Não dá para achar que dizer que vacina tem correlação com o AIDS, seja algo normal ou que seja um erro. Errou feio e ele precisa ter responsabilidade como presidente da República. Porque... Não dá paracar. Não dá para Snake. Não dá para tratar. O AIDS total. Não dá para viver thank 있게. Não dá para ser um erro. Eu tenho razão. E ele dá para mim problemas. Então, nós vamos ver com esse dinheiro. Vamos lá. Existe jumped蛙. Tchau.